Bom, essa aqui é a arinha de casa. Perceba que eu fiz o mourinho ali. Precisei fazer um muro separando, porque a Eletropaulo diz que não é necessário movimentar os fios dela que estão dentro da água, fazendo com que a gente corra o risco aí de tomar uma tensão, uma alta tensão e chegar até mesmo ao óbito, né? Eu tive que levantar o mourinho na metade, porque a Eletropaulo não acha necessário que seja realizado o remanejamento aí dos fios de alta tensão.